A Compacto completa 14 anos esse ano e para nós foi muito aprendizado durante esse período e a gente está sempre buscando inovação, mudanças, formas de fazer que tragam melhorias tanto para o nosso operacional como para os clientes, essa sensação de experiência melhor cada dia mais. Nosso foco, inclusive, de trabalho esse ano é foco total na experiência do cliente, então a gente sempre busca esse tipo de perfil de produto que nos auxiliam e que trazem melhorias para o cliente também. A gente cresce cerca de 10% ao ano, então é um crescimento significativo, o ano passado foi até um pouco maior que isso e a gente pretende esse ano 15% de crescimento na carteira. A Superlógica entrou pela Condomínios, então a gente primeiro teve a experiência da Superlógica com a Compacto Condomínios e vendo o sistema na Condomínios, a gente entendeu que ele também faria sentido aqui para a imobiliária, foi onde a gente, desde 2021, fizemos a migração, não é fácil fazer migração de sistemas, mas a gente optou, eu acreditei que a longo prazo ia trazer benefícios e a gente encarou aí uma mudança de sistema na imobiliária desde 2021. A administração de locação, ela é um casamento com o cliente, então ela tem um período longo e nesse período a gente tem muitos processos e isso é onde a gente consegue uma ajuda do sistema. Nós estamos desde outubro de 2022, acredito que bem no início da experiência e do produto. Com a contratação dentro do sistema, a gente faz a contratação praticamente em três cliques, ele já usa a informação que já está no sistema dentro do contrato para fazer a pólice. E a pólice fica ali já disponível dentro do sistema, então é mais um processo que eu economizo aí tempo, principalmente na hora de ter essa comunicação, de ter esse documento já saldo dentro do sistema. O que a gente tem colocado em prática muito aqui é informar o cliente o que ele tem direito com essa pólice, porque muitas vezes ele entende isso como um prejuízo, ele é obrigado a contratar um seguro, hoje pela lei ele é obrigado a contratar um seguro, ele não consegue visualizar o que ele tem de benefícios. Então a gente está batendo muito em cima disso, na hora da contratação, da assinatura do contrato, a gente informa o cliente dessas vantagens que ele tem da assistência, por exemplo. Se o cliente utilizar o seguro, utilizar a assistência, eu tenho certeza que ele acaba tendo uma economia ainda maior do que o valor da pólice. Então tanto no setor de manutenção, quando o cliente entra em contato para informar que ele teve qualquer tipo de problema que está coberto pelo seguro, a gente sempre também orienta ele a usar o seguro, a usar a assistência do seguro, para que ele sinta esse benefício que ele contratou e pagou. E no setor de rescisão, quando ele avisa, por exemplo, que ele vai desocupar o imóvel, a gente também reforça essa questão do seguro. A gente fala, olha, já antes de fazer a vistoria, verifica se tem algum item que você tenha que reparar no imóvel que esteja coberto pela assistência do seguro. Porque dessa forma a gente também passa para o cliente as vantagens dele ter um seguro, né? Hoje ele entende que se ele só contratar por obrigação, ele não tem essa percepção. E eu tenho muita gente que utilizou o seguro e as assistências que ele usou. Se ele tivesse contratado um prestador de serviço, teria ficado mais caro do que o seguro anual que ele pagou. Só que a percepção do cliente, primeiro que aquele, tem uma facilidade de pagamento maior. E quando ele recebe essa informação sobre os benefícios que ele tem com o seguro, a experiência dele, tanto com o produto como com a imobiliária, melhora muito. Porque eu não precisava falar nada, vamos dizer, ele é obrigado a contratar, ele contratou. Ele ter essa facilidade de contratar junto, pagar em parcelado, diluído durante o ano e ainda receber a informação dos benefícios que ele pode ter com o seguro, muda completamente a experiência que ele tem com a imobiliária. A relação do cliente com a gente melhora. Antes, a gente tinha que enviar os dados para a corretora de seguros, né? E praticamente a gente lançava essa pólice no sistema deles. Então tinha um trabalho de trazer a informação de um sistema para o outro para a contratação do seguro. Fora isso, a gente tinha que depois salvar essa pólice. Então eu tinha praticamente uma pessoa aqui dentro só para fazer contratação e renovação de seguro. E como são três cliques, a pessoa que faz o contrato, a hora que ela cria esse contrato, ela já faz a contratação e lança ali no sistema também com a mesma facilidade. Mudou completamente a forma da contratação, né? A facilidade, não dá nem para mensurar a facilidade da contratação. Evita-se muito o erro, né? Porque o sistema, ele já informa também os imobiliários que estão sem seguro, os vencimentos. Evita a gente ter essa questão da perda de prazo, de um imóvel ficar de repente descoberto. Então a segurança que a gente tem usando o seguro dentro do sistema também é relacionada a isso. O fato da gente enxergar ali que está tudo certo, né? A gente consegue cruzar essa informação dentro do sistema. Quando a gente tem uma contratação externa, a gente tem que ficar fazendo essa conferência e acaba gerando muito mais erro. A primeira coisa era essa facilidade da contratação. Eu não tenho que pegar a informação de um sistema, passar para o outro, ter uma pessoa para fazer isso. No início de incêndio, a gente tem pouquíssimos casos, pouquíssimos ocorrências aqui. O que mais o pessoal usa mesmo é o seguro, é a assistência, né? E a forma de pagamento também para o cliente melhorou. Por quê? A gente cobrava esse seguro na primeira parcela do aluguel, né? Junto com a primeira parcela do aluguel. E é um momento que o cliente está ali, tendo gasto por mudança, né? Tendo, muitas vezes, ele está pagando aluguel ainda onde ele saiu e tem que pagar o próximo aluguel no imóvel novo. Aí tem todas as adaptações do imóvel, mais o seguro que ele pagava anual em uma parcela, né? Então, isso pesava para o cliente também. Quando a gente conheceu esse produto, a proposta era cobrar mensalmente, né? Um valor junto com o boleto do aluguel, mas um valor que, para ele, ficou muito mais tranquilo ali, né? Ele já incorporou esse valor ao valor do aluguel, praticamente. Então, ele tinha um custo aí perceptível, né? No primeiro boleto. E isso foi diluído nas parcelas do contrato e ele não percebe tanto, não sente tanto esse peso aí para o seguro nessa contratação. Olha, os inquilinos que vêm de outras imobiliárias, eles perceberam principalmente essa questão do pagamento, né? Nessa facilidade. O proprietário, deixar isso a cargo do cliente é uma responsabilidade muito grande, né? O cliente, ele está querendo ou não fazendo uma mudança, às vezes ele não se atenta a isso. Então, a gente teria que exigir essa contratação numa corretora individual ali. Ele teria que apresentar essa pólice antes dessa entrega de chave, porque pode atrasar o processo. Então, a facilidade de contratar direto na imobiliária é para todos os lados, né? O cliente, o proprietário fica seguro. O inquilino é uma facilidade imensa, que além dele pagar parcelado junto com o boleto de aluguel, ele não tem que atrair de nada, ele não tem que trazer essa pólice. E para nós também, facilita, porque eu não tenho que conferir essa pólice do cliente. Se ele fizesse uma pólice particular, eu teria que fazer essa conferência. E também a gente tem o ganho do funcionamento, né? Hoje, o ganho que a gente tem na contratação do seguro, ele é um valor importante. E são muitos seguros, porque a gente faz os novos, as inovações, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e assim acumula-se mensalmente uma quantidade interessante aí de seguros. Com essa diluição do valor, a gente teve também um aumento no valor desse seguro. A gente ganhou em cobertura, então a gente contrata hoje uma cobertura melhor, com assistência, e o valor da pólice hoje, o valor do prêmio do seguro hoje, ele é maior também. Então, trouxe para nós um aumento dessa renda, que é um valor hoje que é significativo aqui para a empresa. O próprio sistema, o relatório desses seguros. E a partir do momento, a gente faz o pagamento do boleto, de todas as apólices, a gente cobra no aluguel, faz o pagamento no boleto único, e logo em seguida a gente já recebe o valor em conta após a emissão da nota. Eu recomendo super, principalmente pela questão do que facilitou para nós. Foi a maior percepção que a gente teve dessa mudança. Além de recomendar o sistema, que a grande diferença foi a contratação dentro do sistema, recomendo fortemente isso. orientar também no processo, orientar o cliente a utilizar. A gente pode vender melhor esse produto, a gente pode agregar valor a esse produto no momento em que a gente informa o cliente também o benefício que ele tem.